Ana? Não, sem chance. Eu só vou assistir um desenho mais tarde. E já que o senhor está perguntando, o senhor não sai, não se diverte com os amigos, com as mulheres... Não, eu nunca faço essas coisas. Ah, agora eu estou entendendo. Está nervoso por causa da afonia, não é? Eu? Não, não, que nada. O senhor está nervosinho por causa da afonia. Não, não, de verdade, não. Um, dois, três, quatro... Bom, talvez ainda não entenda que a afonia já é uma mulher. E eu talvez tenha medo de que ela faça certas coisas erradas. Afonia? Senhor, mas a afonia é bem centrada, é muito inteligente. É mesmo, não é? Ana, você está cansada? Eu? Cansada? Imagina, só porque eu fiz assim? Talvez, não sei. Não, não, isso é um exercício de relaxamento lá do tai chi. Tai chi. É, isso. Bom, o que eu queria dizer é que apesar do que eu disse antes para você, eu sinceramente estou muito feliz com os seus serviços. E se quer saber, você não parece uma babaca como as outras que passaram por aqui anteriormente. Você fez um verdadeiro milagre ao conseguir que a luz falasse. E isso, na verdade, eu não tenho como retribuir. Obrigado. Não tem nada que agradecer. É, o meu trabalho faz com todo o prazer do mundo, senhor. É? É. Então, Ana, eu não sei. A verdade é que às vezes eu me sinto muito longe dos meus filhos. E eu... Eu não sei como... Como eu não consigo me comunicar com eles. Desde que a minha esposa morreu, eu sinto que estou me afastando mais e mais a cada dia. Ah, e agora você, em pouco tempo, conseguiu se comunicar com eles. Talvez o problema de comunicação esteja em mim. Não sei, eu acho que eu tenho um sério problema de comunicação. Ana. 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 Ana, por favor. Acorda. Caramba, como ela é pesada. E como tem o sono pesado essa mulher, Ana. Ana. Mas o que é isso? Não toque em mim. Não toque em mim. O que aconteceu? Fica aí, hein? Aconteceu o quê? Você estava dormindo. Eu não fiz nada. O que está pensando? Não. Você estava dormindo aqui no sofá. Senhor, perdão. Perdão, senhor. Perdão. Não se preocupe. Mas o que houve? Não dormiu bem à noite? O que aconteceu? Não, me desculpe. É que eu não... Não, é que eu tive uns pesadelos. Bom, eu peço desculpas. Eu acho que é melhor você ir para o seu quarto. Sim, senhor. Por favor. Tá. Eu já vou. Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. do coração